Então, item 20, processo 48.500, 5.26.2012.27. Recurso administrativo interposto pela Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários SA, em face do despacho 2.886 de 2012, emitido pela ESMA, referente à contratação e ao faturamento de unidades consumidoras da classe serviço público, subclasse tração elétrica. Diretor relator, Dr. Romeu D. José Chufino, informo que há pedido de sustentação rural. Em 3 de outubro de 2011, a Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários SA solicitou a mediação da ANEL na controvérsia verificada com a LAI de Serviço de Electricidade SA acerca da adequação dos contratos de conexão CCD e uso da redistribuição CUSD à Resolução 414-2010. Em 24 de novembro de 2011, a Supervia apresentou o requerimento administrativo solicitando a solução do conflito por decisão da diretoria da ANEL, determinando-se à LAI de que, ao efetuar a celebração dos novos contratos, os novos contratos CUSD e CCD e CCER, na forma determinada pela Resolução 414, o faça com a previsão de integralização da demanda, isso é, permitindo-se o somatório para fim de faturamento das demandas medidas em cada ponto de entrega. Em 29 de fevereiro de 2012, a SRC manifestou-se no sentido de que a possibilidade da LAI continuar efetuando o faturamento da demanda coincidente de unidades consumidoras que operam eletricamente interligadas está em desacordo com o regulamento setorial. Em 5 de abril de 2012, a Supervia protocolou manifestação requerendo que seja reconhecida a possibilidade de contratação de um único MUSE para um conjunto de pontos de entrega em uma unidade consumidora interligada. Em 11 de junho de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL concluiu que a empresa de tração elétrica, que atua de forma interligada, não deve possuir uma demanda única, na medida em que o artigo 20, inciso 2 da Resolução 414, prevê a possibilidade da interligação apenas quando unidades consumidoras de mesma natureza possuírem contratação individualizada. com o medidor particularizado o faturamento específico para cada uma delas. Em 25 de junho de 2012, a Supervia protocolou nova manifestação, reiterando os pedidos formulados em seu requerimento inicial e solicitando que fosse permitida a celebração de apenas um contrato de energia com a LAIT para o conjunto dos pontos de entrega. Em 18 de setembro de 2012, a SMA decidiu, por meio do despacho de 2.886, negar provimento à petição impetrada pela Supervia. Em 1 de outubro de 2012, a Supervia interpôs recursos administrativos em face da decisão da SMA, solicitando sua reforma para possibilitar a contratação de uma demanda para os pontos de entrega, ou caso assim não se entenda, que o pedido seja deferido, mesmo que tal medida demanda a adequação da resolução 414-2010 ou de outros atos desta agência. Em 20 de novembro de 2012, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos informou haver convergência entre as áreas com relação à recomendação à diretoria colegiada, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto. Em 30 de janeiro de 2013, realizei reunião com a Supervia a pedido 10. Em 19 de fevereiro de 2013, a Supervia protocolou considerações adicionais acerca do pleito formulado. É o relatório. Estentação oral será feita pelo doutor Guilherme Baggio, representante da Supervia. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. A gente preparou uma exposição, mas eu, antes de entrar no texto dos slides aqui, eu queria só fazer um apontamento inicial. Esse tema, o tema que nós vamos, os senhores vão enfrentar agora, se os senhores puderem observar na motivação da sua decisão, ao menos três pontos, que eu reputo que são pontos fundamentais para a decisão desse colegiado, eu me sentiria, já ficaria, já me sentiria satisfeito no sentido de ter cumprido o meu papel como advogado dessa causa. O primeiro ponto, o primeiro aspecto, diz respeito às características técnicas desse consumidor, desse caso específico, e lembrá-los que nós estamos discutindo um caso concreto, que envolve um consumidor de 270 quilômetros de dimensão. Esse consumidor, ele é atendido por uma única distribuidora, diferente do caso que eu afirmaria que foi a motivação do dispositivo da resolução 414, que agora nós estamos atacando, que é o que fala de unidade consumidora interligada com outras unidades consumidoras de mesma natureza. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores. Ele funciona perfeitamente para caracterizar uma situação que acontece lá no Rio Grande do Sul, que eu conheço muito bem, que é o fato de que nós temos um trem urbano, que é o trem Zurb, e que ele passa por duas concessionárias, ele passa pela CE e pela AES. E isso, essa situação já motivou uma discussão tremenda, motivou inclusive discussão ao tempo que eu lá morava e trabalhava. Daí porque a resolução veio com essa figura da unidade consumidora interligada com unidades de mesma natureza. Isso serve para aquele caso. Mas quando nós temos um caso, como o da Supervia, que uma única concessionária, a Light, atende todos os cinco pontos de entrega, ele não serve. E eu pretendo rapidamente mostrar isso aos senhores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tão relevante quanto esse, diz respeito ao pedido. Nós não estamos pedindo aqui um benefício. Nós não pedimos nada novo. Nós não pedimos um ganho numa situação. Nós estamos pedindo, pelo contrário, evitar uma situação de prejuízo certo, caso essa norma dúbia, que é a norma da 414, venha a ser implementada no caso concreto da Supervia. Porque será necessário, de acordo com o entendimento da SRC, especialmente da SRC, que a concessionária de transporte, no caso a Supervia, contrate individualmente cinco pontos de entrega. E essa questão, especificamente, eu me remeto novamente à característica técnica de um operador de trem urbano. Não é razoável exigir de um operador que nunca vai consumir toda a demanda dos cinco pontos ao mesmo tempo. Isso nunca vai acontecer, diferentemente de outras situações em que eu reservo uma demanda, porque em determinado momento eu posso usá-la no topo. A Supervia nunca vai consumir toda a demanda contratada ao mesmo tempo, caso acabe com o conceito de demanda coincidente que vem sendo praticado há muitos anos. Então, esse fato de que não estamos tratando de um benefício novo, também nos leva a uma outra discussão, senhores, que foi debatida ao longo desse processo, que é a necessidade de lei. A lei, para considerar a figura do contrato de demanda coincidente, não é necessária, e isso foi reconhecido no parecer da Procuradoria. E nós vamos falar rapidamente ao longo da exposição. E o terceiro ponto, e aí diz respeito ao mérito da resolução 414, é que, inegavelmente, como nós veremos ao longo do texto, ela permite interpretações, dúvidas e, no mínimo, contraditórias. E isso fica ainda mais ressaltado quando a gente analisa, observa, as análises feitas pela área técnica na discussão da 414, quando ela nega tanto um pedido da ESSUL, que pede explicitamente para extinguir a demanda coincidente, como ela também nega um pedido da Associação Nacional dos Transportes de Trens, quando ela nega o reconhecimento da demanda coincidente. Dessa forma, os senhores vão observar que há uma dúvida legítima quanto à interpretação da 414 e que, nesse caso, eu entendo que a gente poderia reconhecer a prática adotada em praticamente todas as contratações de uso do sistema de distribuição para esse tipo de consumidor no Brasil. Então, o resumo, rapidamente, da questão, é um contrato regulado, em que a gente tem a compra de energia e o uso do sistema, light e supervia, nós temos apenas uma unidade consumidora com cinco pontos de entrega e apenas um faturamento. Nós estamos falando aqui de 50 e 50.2 megawatts na ponta e fora de ponta, que, distribuídos por essas cinco unidades, por esses cinco pontos de entrega, caracteriza o que a gente chama de demanda coincidente ou a integralização de demanda. Então, o que nós temos hoje é 50 megawatts e 50.2 na ponta e fora de ponta, distribuídos por essas cinco subestações. O que está se propondo é acabar, ou o que sugere a área técnica, e nós entendemos que vai de encontro a uma tradição e uma conduta amplamente praticada no setor elétrico, é acabar com a figura da demanda coincidente. E isso nós entendemos que não deve acontecer pelas razões que mais adiante vou expor aos senhores. Então, a demanda coincidente é a distribuição da demanda contratada em vários pontos de entrega para fins, contratada integralizada, para fins de montante de uso e faturamento. Qual é o pleito? Eu insisto com os senhores, não pedimos nada mais que a continuidade da situação consagrada há muito tempo. Não é um benefício novo, é uma prática consolidada em décadas. Muito importante, senhores. Não há ônus para concessionária local, que inclusive disse, não se opõe à manutenção do contrato atual. A origem disso é uma discussão quanto à interpretação da 414, que não ficou muito clara. E muito importante, nós não estamos falando de novos investimentos. Nós estamos falando de investimentos que já estão lá há muitos anos e que provavelmente tornar-se-ão ociosos com uma contratação de um MUSE superior àquele que vai ser necessário. Lembrando que ele nunca vai ser utilizado na íntegra, porque não há demanda para isso. A origem da questão, por que nós estamos aqui? Porque havia uma dúvida quanto à 414, como ainda há, em que acabou com a demanda coincidente ou ela ainda existe? O entendimento da Lightyear, vamos, por cautela, fazer essa consulta à agência para saber qual vai ser o resultado. A Supervir, no nosso entendimento, manifestou documentalmente que nós podemos continuar com as normas existentes na figura da demanda coincidente. Primeiro, porque se criou uma unidade consumidora interligada, que até então não existia. Segundo, porque há um artigo 20 da resolução 414, permite, a leitura dele permite, na nossa interpretação, a contratação do montante integrado. E, principalmente, pelas características técnicas da atração urbana. E, por fim, senhores, justamente pelaquela discussão que eu falei logo no início, em que a motivação da 414, ela foi dúbia quanto ao fim efetivo da demanda coincidente. Aqui, só para mostrar rapidamente, nós temos a área de concessão, digamos assim, da Supervia, em que nós temos aqui, essas flechinhas são as subestações onde entra a energia elétrica. Quando eu digo que nós nunca poderemos contratar, usar toda a demanda contratada, caso isso seja aprovado, é porque nós nunca teremos movimentação nessa rede a usar toda a demanda dos cinco pontos ao mesmo tempo. Essa é uma das características da carga móvel. Ela vai movimentando e vai usando a energia das subestações à medida que os trens vão se locomovendo. Por isso que reservar uma demanda, ela necessariamente vai deixar uma capacidade ociosa no sistema e vai fazer com que traga um prejuízo para a Supervia, que nunca vai poder ser utilizado efetivamente. É um prestador de serviço público essencial, sensivelmente diferente das nossas distribuidoras de energia elétrica, porque, no caso da Supervia, o consumidor tem a opção de usar outros modais de transporte. E, eventualmente, uma discussão, que não é o caso, mas uma discussão futura sobre aumento de tarifas no trem pode provocar uma série de discussões a respeito, inclusive, de aumento do trânsito, aumento das emissões de poluentes, enfim. Traz um benefício ao meio ambiente e ao trânsito. As cargas móveis, como eu havia mencionado, são cinco pontos de entrega. Nós temos um consumidor em 270 quilômetros com cinco pontos de entrega. E o que está se propondo, eu insisto, senhores, é tratar isso como se fosse um consumidor normal, uma indústria localizada em uma única região, o que é muito diferente. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre um ato de vandalismo que aconteceu, em que o sujeito, nesse caso, desculpe, não foi vandalismo, mas vandalismo acontece com muita frequência, em que houve um acidente e o sujeito invadiu com um caminhão e aí parte da rede foi afetada e aí outras subestações tiveram que atender aquela área que não pôde ser atendida. Então, essa é a natureza das coisas desse consumidor e do modo em que ele utiliza a energia elétrica para prestar o seu serviço. Por que eu insisto que é um tratamento especial, um específico merece ser atendido, senhores? Porque a diretoria já fez isso em um caso muito semelhante, mas um pouco distinto, que tratava da discussão entre demanda, ultrapassagem de demanda, quando o operador fazia manutenção da rede do transporte de São Paulo, no caso do metrô de São Paulo. E o conceito que se tirou daquela decisão, que foi de 2011 e agora, no meio do ano passado, confirmado, é que o sistema elétrico administrado por... Mas, por favor, você podia concluir a sua... Pois não. É características únicas. Então, rapidamente, são os vários pontos. Aqui se criou uma unidade consumidora em que não exige um único ponto de entrega, e a questão, rapidamente falando, sobre a interligação com outras unidades consumidoras de mesma natureza, faz todo sentido no Rio Grande do Sul, talvez não faça em outros lugares do país. O artigo 20, ele permite o conceito de um contrato e vários pontos de entrega e um único faturamento, que é o caso que nós temos hoje. Aqui, só chamo a atenção, senhores, à contribuição da ASSUL, que essa sim, se aprovada, o texto dela não deixaria dúvida quanto ao fim da demanda coincidente. Mas, por favor, ela foi negada. Ela foi explicitamente negada. Por quê? Porque ela entende que é possível a integralização para fins de faturamento. E esse é o caso. Esse é o caso da supervia. Aí o paradoxo. O conceito da demanda coincidente foi proposto pela Associação de Trens e que houve uma falsa negativa, porque a justificativa era que poderia haver novos benefícios e seria necessária a lei. Senhores, no nosso caso não é um benefício novo e já foi dito que a lei não é necessária. Então, rapidamente, eu não vou... o tempo não me permite, mas apenas para concluir, a gente teve os entendimentos técnicos que é possível a diretoria decidir favoravelmente e que a contratação de UMUST permite a integralização de demanda. A gente tem que dar uma finalidade à norma da 414. Não existe uma unidade consumidora interligada se ela não tiver uma finalidade. Não há necessidade de lei. Então, nós pedimos a formalização desses contratos com a demanda coincidente, caso vossas senhorias entendam que não é o caso de conceder o benefício, decidir favoravelmente que se discuta pelo menos uma adequação à 414. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 319. Essencialmente, a procuradoria entendeu que não há discussão quanto à interpretação da 414 alinhada com a posição da SRC. A gente entende que a 414 efetivamente trata e endereça essas questões. Quando se tem o conceito de unidade consumidora interligada, é aquela que na definição da 414 ela opera eletricamente interligada. Esse é o objetivo da norma. Não significa que a medição seja integralizada. Até porque a própria 414 defende, estabelece que a contratação é por ponto de entrega. Então, cada contrato é por ponto de entrega. Então, não entendemos haver uma dúvida de interpretação, mas sim que esses artigos de alguma maneira se harmonizam. Até a própria leitura das contribuições mostra que efetivamente foi isso que a ANEL buscou fazer quando introduziu essas mudanças na 414. Então, acolher o pleito da supervia no entendimento da procuradoria afronta a 414. Entendemos que haja interpretação dúvida, dúbia, mas eventualmente pode-se imaginar a necessidade de alteração da 414. Mas o mote da 414, dessa regulação, é que a demanda contratada pelo agente tem relação com a instalação disponibilizada. Então, o que a 414 trouxe foi um tratamento para a forma de remuneração desse investimento existente. Não é questão de se o investimento novo vai ser necessário ou não, mas a 414 endereça a forma de remuneração desse investimento. Então, se houvesse que dar um tratamento diverso, haveria necessidade de alterar a 414, embora aparentemente essa discussão já foi travada à época e ao não se acolher as contribuições é porque exatamente foi essa reflexão que a ANEL fez naquele momento. Mas, em resumo, a procuradoria entende que não há dubiedade na interpretação da 414, que ela já endereça essa questão, mas em contrariedade ao pedido da recorrente. Então, trata-se de recurso interposto pela supervia com o objetivo de que seja determinado a LAID que, ao celebrar os novos contratos cujos de CCD e CCR, o faça com a previsão de que a contratação continue sendo realizada por demanda coincidente, permitindo a contratação de uma única demanda para cinco pontos de entrega. Para tanto, a supervia alega que as suas instalações compõem, em regra, apenas uma unidade consumidora e que a pluralidade dos pontos de entrega, ao invés de refletir multiplicidade de unidade de consumo, decorre das vantagens operativas da existência de vários pontos de entrega para esse consumidor. Afirma ainda que, historicamente, sempre celebrou apenas um contrato para as suas cinco subestações e que a resolução 456-2000 não abordava essa questão. Pondera também que a eventual vedação da contratação de apenas uma demanda afetaria gravemente o contrato de prestação de serviços públicos de transporte em um cenário que é inviável repasse dos valores majorados às tarifas de seus usuários, em geral, de baixa renda. Nesse contexto, passa-se a seguir a analisar os argumentos da recorrente. Das manifestações da ANEL na audiência pública associada à resolução 414-2002. Supervia considera que há vários aspectos jurídicos que conduzem à possibilidade de contratação da demanda coincidente, entre eles, os esclarecimentos prestados pela ANEL no âmbito da audiência pública 008-2008, que resultou na publicação da resolução 414-2010. Transcreva a seguir. No caso da redação original do artigo 14, inciso 3, diz que cada unidade consumidora receberá energia elétrica com medição individualizada e contratação distinta. Aí a contribuição da ESU, que foi mencionada pelo Turmai na sua sustentação oral, diz que cada unidade consumidora receberá energia elétrica com medição individualizada, onde, obrigatoriamente, os montantes de energia contratada deverão ser definidos por ponto de entrega, sendo objeto de distintos contratos de fornecimento. No caso, no âmbito daquela audiência pública, a avaliação da ANEL foi de não aceitar essa contribuição. E a justificativa foi que a contratação de demanda deve ser por unidade consumidora. As medições individualizadas por ponto de entrega na unidade consumidora deverão ser integralizadas para fins de faturamento. A proposta da ESU retirou a expressão contratação distinta, o que motivou a resposta da ANEL, no sentido de que a contratação deve ser por unidade consumidora. A segunda parte da resposta é que sintetiza a controvérsia com a recorrente, uma vez que a ANEL afirmou que as medições individualizadas por ponto de entrega deverão ser integralizadas para fins de faturamento. A supervia considera que a ANEL, ao não acatar a proposta da ESSU, cuja redação afastaria a possibilidade de contratação por demanda coincidente, evidenciou seu posicionamento de que o entendimento da concessionária estava equivocado e que seria possível a integralização das demandas. Entendimento como a contratação por demanda coincidente. A SRC, por sua vez, afirma que a supervia interpreta de forma equivocada o termo integralização. O que se verifica de forma clara e independente da controvérsia gerada pela citada resposta da ANEL é que o esclarecimento prestado pela ANEL no âmbito da audiência pública afasta de forma inequívoca a possibilidade de contratação por demanda coincidente. Nesse sentido, faço referência a três contribuições da própria Associação Nacional de Transportes Públicos, da ANEL, em que essa propõe a adoção da demanda coincidente a ser aplicada como conceito, tanto para os valores registrados das demandas, quanto para os valores contratados para o faturamento deste consumidor. Classe serviço público de subclasse tração elétrica. Em todas as contribuições, a avaliação da ANEL foi não aceita, sendo que a justificativa, em todos os casos, pode ser resumida por não existir base legal para adotar-se a demanda coincidente. Assim, sem entrar no método de se a adoção de demanda coincidente necessitaria ou não de previsão legal, o fato é que a ANEL deixou claro que não estava incorporando essa forma de contratação no escopo da Resolução 414-2010. Da definição de unidade consumidora interligada. Apesar do exposto anteriormente, a supervia busca fundamentar-se o pedido nos disposições da própria Resolução 414. Nesse sentido, procura amparo nas definições da unidade consumidora e unidade consumidora interligada, transcritas abaixo. Então, diz lá que a unidade consumidora, nos conceitos lá nas definições da 414, que é unidade consumidora. Conjunto composto por instalações, ramal, de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedade contíguas. E já no outro dispositivo, conceito a unidade consumidora interligada, aquela cujo consumidor responsável, seja o poder público ou seu delegatário, preste o serviço de transporte por meio de tração elétrica e que opere eletricamente interligada e outras unidades consumidoras de mesma natureza, desde que atendidas as condições previstas nessa resolução. A supervia entende que a contraposição dessas duas definições deixa clara a intenção do regulador que, atento às especificidades de atração elétrica, não exigiu da unidade consumidora interligada apenas um ponto de entrega, não tendo sequer utilizado a expressão medição individualizada. Conforme a análise da PGE, uma empresa de tração elétrica opera de forma interligada, pelo que se conclui que a mesma pode deter mais de um ponto de entrega de energia, o que não significa que seu contrato de fornecimento de energia possa ser integralizado, abrangendo todos os pontos de entrega. A PGE afirma ainda que, está transcrita aí, o fato da resolução 414 definir unidade consumidora convencional como aquela que possui medição individualizada, não é suficiente para se concluir que, por oposição, a unidade consumidora interligada não o possui. A oposição ao conceito de consumidor convencional, do mesmo artigo, não pode colocar na definição da unidade interligada uma característica que não está lá, o regulamento não colocou. A supervia pondera que, ainda que se admita como verdadeira assertiva da PGE, a definição de unidade consumidora interligada não apresenta a limitação de um único ponto de entrega devendo ser considerada omissa nesse ponto. Nesse caso, convijo com o entendimento da PGE, no sentido de que a omissão com relação à questão de limitação a um ponto de entrega não tem a capacidade de sustentar o argumento de que tal restrição inexiste. Ademais, entendo não haver oposição entre unidade consumidora e unidade consumidora interligada, mas sim que a unidade consumidora interligada trata-se de um conjunto particular de unidades consumidoras. A definição da unidade consumidora interligada indica que essa é uma unidade consumidora que, por definição, tem apenas um ponto de entrega e medição individualizada, a qual tem a especificidade de estar interligada a outras unidades consumidoras da mesma natureza, cada uma com apenas um ponto de entrega e medição individualizada. Bem, com relação à redação do artigo 20 da resolução 414, que é outra questão levantada pela supervia, é de que esse artigo, transcrito a seguir, possibilita o entendimento de que uma unidade consumidora interligada possa ter vários pontos de entrega e que o somatório das medições de cada uma resulta no valor a ser faturado. Então, diz lá o artigo 20, que a unidade consumidora, prestadora de serviços de transporte, por meio de transição elétrica, podem operar eletricamente interligadas, observando-se que somente podem operar de forma interligada as unidades consumidoras que possuam mesma natureza e contratação individualizada, assim como sejam instalados os medidores nos pontos de entrega, interligações que permitam o faturamento correspondente à contratação de cada unidade consumidora. A interpretação da supervia é a de que a expressão contratação individualizada significa a celebração de um instrumento controlado para cada unidade consumidora interligada, que poderá ter um ou mais pontos de entrega. Ao interpretar gramaticalmente o inciso 2, a supervia conclui que teríamos um contrato para cada unidade consumidora interligada, diversos pontos de entrega e apenas um faturamento em cada unidade consumidora. Considero, entretanto, que a adequada interpretação do inciso 2 do artigo 20 é de que a contratação individualizada é condição para que unidades consumidoras, que por definição tem apenas um ponto de entrega e medição individualizada, possam operar de forma interligada, reforçado o entendimento que expus anteriormente. Cabe ressaltar o fato de que, de esse inciso colocar que a operação interligada se dá para unidade consumidora, ou seja, para duas ou mais unidades consumidoras, não cabendo interpretação de que seja apenas uma unidade consumidora operando de forma interligada, como pretende a recorrente. Ao analisar o pleito, a SRC manifestou-se no sentido de que a prática proposta pela supervia está em desacordo com o regulamento setorial. Adicionalmente, a PGE considera que a interligação é possível apenas quando unidades consumidoras de mesma natureza possuam contratação individualizada, com um medidor particularizado e faturamento específico para cada uma delas, sendo cada unidade consumidora detentora de um contrato de fornecimento com o que concorda. Vale a pena também destacar que o conceito de demanda contratada, previsto no inciso 21 do artigo 2º da Resolução 414-2010, reforça o entendimento apresentado até aqui, uma vez que vincula a demanda contratada a um único ponto de entrega, e não a vários. Diz lá, então, esse dispositivo, que demanda contratada é demanda de potência ativa a ser obrigatoriamente, continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de entrega, conforme o valor e período de vigência fixado em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, espécie ou enquilote, grifo meu. O caso do metrô de São Paulo. Em seu recurso, a supervia esclarece que sua menção ao precedente envolvendo o metrô de São Paulo e a Eletropaulo não decorre de suposta identidade com esse caso, extraindo desse julgamento apenas o reconhecimento pela diretoria das peculiaridades de tração elétrica e a existência de grupos de contabilização. E o fato da diretoria ter afastado os argumentos das áreas técnicas para tomar uma decisão em que reconheceu a essencialidade do serviço público de transporte urbano. Lembro que o citado processo envolvia a discussão sobre a cobrança por ultrapassagem de demanda contratada, conforme voto do diretor relator desse caso, por opção contratual entre as partes. As demandas de cada uma das três subestações eram somadas e a eventual ultrapassagem de demanda de uma determinada subestação poderia ser compensada por outra que estivesse no mesmo grupo de contabilização. Essa questão foi devidamente equacionada com a inclusão na resolução 414-2010 de seu artigo 93 que estabeleceu que não se aplica tal cobrança à sua unidade consumidora da subclassificação elétrica de responsabilidade de um mesmo consumidor e que operem eletricamente interligados quando da indisponibilidade do fornecimento por razões não atribuíveis ao consumidor. É isso que tratou aquele caso e a resolução cuidou de recepcionar e incorporar essa questão. Sob a existência de grupos de contabilização na resolução 414-2010 veio a esclarecer a impossibilidade dessa forma de contratação. Alteração da resolução 414 que é o outro pleito então formulado. A supervia é que caso não seja reformado o despacho 2886-2012 possibilitando a contratação de uma demanda para cinco pontos de entrega que seu pedido ainda assim seja deferido mesmo que tal medida demande a adequação da resolução 414-2010 ou de outros atos desta agência. Nesse sentido não verifico a existência de nenhum fato novo ao já discutido no âmbito da audiência pública que resultou na publicação da resolução 414 não se justificando nesse momento a revisão da norma. Passa o dispositivo exposto do que consta do processo voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela SMA ou desculpa pela concessionária de transporte em forrovia em forrovia em face do despacho 2886 emitido pela SMA referente a contratação e ao faturamento de unidade consumidora de classe serviço público subclasse tração elétrica. É o voto em discussão. Em votação. Então, eu achei que o doutor Edvaldo fosse se manifestar na fase de discussão. Eu fiquei numa dúvida só assim, eu entendi que da forma como hoje está disciplinando a 414 não há espaço para o preto que foi formulado. Agora, eu fiquei na dúvida se o que a gente disciplinou é o adequado para esse tipo de situação. Eu só tenho medo, é uma dúvida que eu não participei das discussões precedentes a 414. Eu não sei se a gente está criando um custo às vezes desnecessário. Essa é, Romeu, essa também é a minha dúvida, Julio, na essência, isso hoje, aliás, esse é um caso super complicado, esse aqui, aliás, hoje está cheio de casinhos complicados. Eu hoje conversei com o Oberdan, da SRC, porque eu tinha algumas dúvidas, até que saí de lá convencido de que o pleito não fazia sentido. Agora, depois da sustentação oral, eu também fiquei com essa mesma impressão. Eu tenho um exemplo ali, o número da demanda é redondar para 50 megawatts. Suponha que o somatório em um determinado mês tenha sido 50, mas que 20 dos 50 estejam em uma única subestação das 5 e os outros 30 distribuídos nas outras 4. ou seja, do jeito que está, não aconteceria nada, pagaria uma fatura normal. Do jeito que está na resolução, ele pagaria ultrapassagem naquela subestação que ocorreu 20. E, pelo que eu entendi, não teria tido investimento adicional algum, etc, etc. Então, acho que parece-me que a norma, do jeito que foi feita, não se adequa para o caso de um consumidor desse tipo, é a impressão que eu tenho, porque, isso de um lado, em princípio parece que aumentaria custo, como disse o Julião, talvez, necessariamente. Mas, a outra preocupação da explicação do governo que eu saí convencido, é que se não fosse do jeito que eu tinha entendido de manhã, talvez gerasse subsídios cruzados. Ou seja, essa demanda adicional poderia estar sendo paga por outros consumidores, que a distribuidora teria que ter esses 20 lá para atender a demanda de 20. O problema é que nas outras subestações, que a demanda supostamente seria 10, teria folga. Se esse 20 se repete, aquela folga se repete sempre, significa que outros consumidores podem pegar carona na subestação que tem folga. Então, de fato, é uma coisa complicada que eu não sei se a norma se adequa a isso. É, Romeu, também, quanto, Edvaldo, você estava com o Uberdã de manhã, eu estava com o Bragato e o Hugo. Eu chamei o Bragato e ele estava com você. Eu me alino aqui com o diretor Julião. Nas conversas que tive com o Bragato, o Hugo, semana passada, eu também conversei com o Matar, não me para a dúvida que no regulamento hoje editado dá para abarcar essa situação. Estou convencido, diante da argumentação da área técnica, que, de fato, o regulamento hoje da 414 não permite essa interpretação que a Supervia almeja. mas eu compartilho da dúvida que se esse caso específico a gente não está, ele merecia um tratamento excepcional na própria 414, porque é na mesma linha do que foi colocado. O que se quer, e o sinal é claro, dito pela nossa regulação, tanto a distribuição como da comercialização e também em conversa com o diretor Romeu, é que custos de investimento que não seja feito é o subsídio cruzado que Edvaldo colocou, ou seja, o investimento para atender aquela carga da Supervia seja feito pelo consumidor. Isso não se quer. Agora, me parece, até já dito aqui na sustentação oral, que os investimentos já foram feitos, uma situação de longa data, ou seja, não vai ter essa preocupação do subsídio cruzado, talvez pudesse se explorar melhor. Parece que ela não se verifica nesse caso concreto. É essa dúvida que me remanesce. Bem, esse ponto, de fato, não é simples, tem realmente uma alta complexidade. E na discussão da 414, que por acaso também fui relator, foi realmente um ponto muito discutido, um dos pontos mais discutidos. Isso, todas as áreas técnicas, não só a SRC, mas a SRD, a SMA, a SRC, e a SFE, participaram ativamente daquele debate. Como eu comentei aqui, nós recebemos contribuições de vários agentes interessados no assunto, na associação, enfim, se discutiu muito, inclusive os próprios diretores, à época que participaram dessa discussão, uns mais, outros menos, mas eu lembro do Kelma, por exemplo, que era diretor-geral à época que iniciou essa discussão, que conhecia, inclusive, o caso específico lá do Rio, ele tinha também essa sensibilidade. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que o assunto foi muito discutido na época da Resolução 414. Naquela época, se entendeu, aí todas as áreas, teve absoluta convergência com o tema, e eu também, todos os diretores que à época aprovaram o regulamento, de que essa era a forma mais apropriada de tratar. E o caso específico foi discutido intensamente. Isso, evidentemente, não significa dizer que não há espaço para revisitar o tema, discutir. Eu estou sugerindo esse cambiamento, porque representa, talvez, uma visão particular minha dada ao meu envolvimento com a discussão na época, entendeu? Mas, acho que, se os diretores entenderem que seria oportuno revisitar o tema para, eventualmente, alterar a Resolução 414, ele, evidentemente, acho que não... Eu não tenho nenhuma objeção a isso. só eu queria deixar claro, por exemplo, o doutor André colocou, mas, claro, quando nós estamos falando de um regulamento, a situação posta precisa ser adaptada ao regulamento. É claro que o fato de ter já o investimento feito e o contrato e a manutenção do contrato, que, na verdade, é um novo contrato que vai ser feito para continuar o serviço, pressupõe a continuidade daquilo, então, novos investimentos podem ser necessários para manter aquilo. então, na minha maneira de ver, esse não deveria ser uma razão, porque o regulamento não pode recepcionar uma coisa particular porque já está sim contratado. Quer dizer, na verdade, a Resolução 414, ela disciplina as condições gerais de fornecimento e vários aspectos que se relacionam com a parte comercial, elas foram alteradas e a relação tem que ser ajustada ao regulamento. Mas, de novo, eu acho que se houver entendimento, sensibilidade para que o tema seja revisitado, isso aí, eu acho que sempre é salutar fazer isso, eu não tenho nenhuma objeção. Eu só coloquei esse encaminhamento pelas razões que acabei de mencionar. Eu faria uma sugestão seguinte, que nessa decisão a gente determinasse que as áreas num prazo, imagino que 60 dias, SRD e SRC que cuidam diretamente as duas. Que essas duas áreas num prazo de 60 dias fizessem uma análise de impacto regulatório das alternativas de disciplina desse assunto. Porque a gente olha, eu acho que isso aqui é o tipo do caso que cabe bem numa análise de impacto. Eu fiquei com essa impressão do Dr. Edvaldo, e como o Dr. Edvaldo mencionou, ainda que ele use 20 numa subestação e o consumidor está tendo que arcar com esse investimento dos 10 adicionais, o consumidor tem aquela folga lá, quer dizer, ele pode usar a folga do cara nas outras subestações e esses 10 que o consumidor arca, talvez seja melhor arcar com isso do que ele arcar com o aumento de tarifa do serviço de trem urbano. Então, é uma situação que a gente tem que olhar os efeitos econômicos da disciplina que a gente vai adotar. Eu acho que convém dar um prazo para a gente fazer essa análise de impacto e ver se a gente chegou na melhor solução regulatória para a questão da 414. Deixa eu ver se entendi a sugestão. Evidentemente, a resolução com a investigadora continua valendo e a superviária tem que adaptar essa condição. A análise do impacto regulatório é para subsidiar uma eventual decisão de reabrir a discussão da norma. Então, é isso? Exato. Ok, eu concordo. Mas fica em dúvida quanto à situação atual. A proposta é que se faça uma análise de impacto regulatório. Então, para decidir o caso concreto, é interessante ter essa análise concluída. O caso concreto, aí eu tenho outro entendimento. O caso concreto, não. Nós temos que decidir à luz da 414. Entendo aqui que não há como decidir diferente, a não ser que haja uma alteração da 414. Aí não impacta os casos, impacta os outros casos. então a gente poderia fazer uma alternativa, exemplo de outras decisões, que o caso concreto reflita a norma, a nova se vai ter ou não alteração na norma, não sei. Não, mas se alterar a norma, veja bem, se nessa reflexão for feita, numa eventual reabertura da discussão da norma, e dali resultar uma alteração, é clássico, o caso concreto ele vai se enquadrar naquela situação. André, porque como a resolução 414 é válida e vigente, a análise de impacto não é, ainda que a gente em uma análise de impacto identifique que não chegamos à melhor solução regulatória na 414, isso não significa que ela seja inválida, né? A análise de impacto é mais um juízo de conveniência e oportunidade. A gente faria uma alteração dela e quando abríssemos lá a audiência pública a gente já poderia refletir no caso concreto o que foi a abertura da audiência. Mas por ora acho que não tem como ser outra decisão, a não ser que a gente dê uma cautelar para que o contrato fique como está hoje, ou seja, em desacordo a 414, que eu acho que talvez não seja necessário, mas seria a única alternativa possível para que o contrato no caso concreto não se adequasse. Mas como está vigente e válida e foi previamente discutido, acho que é o caso de já se adequar, né? Depois se for o caso retoma para o ponto original. A minha dúvida, Jornal, se, para mim, ficar do jeito que está, é a impressão, eu gostaria que ia aprofundar, é mais provável que a gente esteja criando um custo desnecessário do que o contrato. Aí se existe a perspectiva de alterar, que sentido faz a gente obrigar a que altere agora o contrato? Essa é a minha dúvida. A alternativa seria dar uma cautelar para essa questão, para que não haja alteração no caso concreto até que a gente tenha a conclusão da análise de impacto regulatório. E aí o prazo tem que ser curto da análise de impacto, tem que ser um prazo de no máximo de 60 dias. Eu, particularmente, não concordo com essa alternativa, porque a 4.4 está valendo, ela está vigente. Uma eventual análise dessa questão, o análise do impacto regulatório pode, eventualmente, significar alguma alteração na 4.414. Para alterar a 4.414, vai ter que abrir, claro, audiência pública, vai ter todo um prazo. E não é só esse caso, tem outros casos que se aplica a mesma regra. Então, eu não posso suspender a aplicação, porque isso aqui, na verdade, essa relação contra o aluno já deveria ter sido ajustada há muito tempo, a 4.414 já está valendo há muito tempo, entendeu? Então, eu, particularmente, não concordo com essa alternativa, não. Nesse item específico, a 4.414 não estabeleceu uma transição, não, era adaptação imediata. Não, não, a própria, não, não. A 4.414 tinha uma transição. Uma transição que é diferenciada, inclusive, para cada um dos itens lá. Então, a 4.414, não sei se vocês se lembram, teve artigos lá que demorou um ano, então ela cuidou de colocar uma transição que, inclusive, é diferenciada para cada um dos aspectos da norma. Ela teve uma réplica transição. Talvez o prazo de 60 dias para análise de impacto seja suficiente, porque o contrato tem que ser adequado e vai gerar um custo mensal, que aí depois ele pode ser estancado assim que a gente tiver uma eventual nova alternativa de solução do assunto. Aí eu acho que não chega a ser um prejuízo a justificar que a gente abra a mão da execução na 414. Se as áreas técnicas conseguem fazer em 60 dias, acho que é um prazo razoável, mas tem que ser um compromisso, porque senão ele está agregando um custo que vai ser passado para a tarifa do consumidor de transporte, ao meu ver, desnecessariamente. Não, eu entendo que as áreas, a nossa, do impacto regulatório, consegue fazer em 60 dias. As alternativas não são muito grandes, a alternativa é a que já existia antes, foi a que defendi do instante da sarola e a que está praticada. Então já tem um universo delimitado das alternativas a serem exploradas. Acho que é viável fazer. E é até 60, se conseguirem fazer em prazo menor... Não é meta, é limite. É limite. Exatamente. E eu acho até que consegue fazer em um prazo menor de 60 dias. O problema, apesar de o tema ser complexo, as questões a serem respondidas não são tão difíceis. Por exemplo, primeiro, alterar do jeito que está, tem que ser subsídio cruzado ou do jeito que está. Eu acho que a norma foi feita para não permitir subsídio cruzado. Em princípio, seria isso. Aí manter o contrato do jeito que está, teria subsídio cruzado, alterar, tem aumento de custo, se o aumento de custo é desproporcional, eu, em princípio, eu saí hoje de manhã convencido que poderia ter subsídio cruzado. Hoje, eu, por exemplo, acho, claro, tem que fazer uma análise detalhada, é mais fácil aumentar a custo do que ter subsídio cruzado. Hoje, eu teria, eu acho que é isso que a área tem que responder. Aí, usando o termo que o Julião utiliza sempre, sem paixão, porque se já for defender a posição atual, não tem saída. não, mas eu acho que a análise do impacto regulatório tem essa vantagem, você tem que analisar todas as alternativas e ver qual é o impacto, aí não é fazer uma escolha, é fazer a análise do impacto. Notícias de distorções na realização da análise do impacto regulatório, tomara que a paixão não consiga contaminar. Mas não teve distorção porque ainda não foi feita nenhuma, o universo é vazio, então não tem como ter tido distorção. Eu digo assim, nos estudos que se faz em teoria, ela é um instrumento justamente para você afastar esse tipo de subjetivismo. Mas, doutor, são duas áreas que fariam, que aí a paixão se dilui, uma pode estar menos ou mais apaixonada e a gente chega numa brindade. Eu acho que até podíamos sugerir que seja feito em conjunto pela SRD e a SRC, ouvido outras áreas que têm a ver com o assunto, que eu já comentei aqui, aí eu imagino que soube a coordenação da SRC, o Bagato, talvez seja, mas pelas duas áreas e de qualquer sorte no prazo que terminar o estudo submeter a diretoria. Já marca lá uma reunião técnica para apresentar as conclusões do estudo. Vê, Edivaldo, eu não adentrei aqui na análise na questão do mérito da questão porque entendi que talvez não fosse o caso dado que o mérito foi discutido na 414 e lá tem, de fato, um material bastante denso sobre a matéria, mas é o que você falou, eu acho que tem duas dimensões, a questão que estaria ou não presente o subsídio cruzado é uma preocupação, sim, e outra questão também é o seguinte, que se couber pagar algum, alguma multa, algum valor pela ultrapassagem da demanda, lembram que esse benefício vem em benefício da motocidade tarifária. Então, de uma forma ou de outra, se couber o que está aqui, se couber, ele de alguma maneira está presente o subsídio. Agora, claro que é o público que paga o transporte, não é o mesmo público que paga a energia elétrica. Uma parte, sim, mas não toda. Até isso eu tenho dúvida, por exemplo, uma coisa é o caso que o Bajo falou do Rio Grande do Sul, são duas distribuidoras em um mesmo serviço de metrô. Ou então, um trem interestadual elétrico que passa por diversas concessionárias. No caso específico, é um concessionário só, pelo que eu vi ali no desenho, eu não queria entrar nesse detalhe, mas muito provavelmente ligado em diversas subestações da Light, portanto, conjuntos diferentes, com decks diferentes. Eu não vejo outra maneira tecnicamente de tratar esse caso que não sendo um só. Entendeu? Mas a área técnica entende mais disso do que eu. Logo, a única maneira que tem de equilibrar a confiabilidade, portanto, os riscos, é do jeito que está. Então, esse é o detalhe importante que eu não sei se o pessoal, quando fez a resolução, eu, por exemplo, não tinha prestado atenção nisso. Eu não queria entrar nesse detalhe de deck, mas eu vi no desenho, se fosse uma subestação só a da Light, não teria problema. São várias subestações com decks diferentes, portanto, pode ser que o subsídio seja diferente. Ele está pagando mais em uma subestação do que eu deveria pagar pela qualidade do serviço. Sim, mas tem razão. E essa questão técnica precisa ser aprofundada nessa discussão que certamente teremos a oportunidade de fazer. Eu também não tenho o domínio técnico do assunto. Eu estou me referindo à discussão que foi feita à época e nesse ponto, quer dizer, eu digo no ponto da forma de contratar, houve uma convergência de todas as áreas envolvidas. Por isso que isso deu o maior conforto. Mas isso não significa dizer que não, possa ser alterado. Vamos fazer, então, o que aqui foi sugerido. Então, eu incorporo essa encomenda, então. Então, em votação... Acompanho o relator. Só um instantinho. É importante porque nós estamos decidindo? Imagino que sim, né? Então, eu falo. É muito rápido. Eu só gostaria de lembrar que a 414 não inovou nessa matéria, porque dá a impressão que a 414 é que trouxe essa figura. E não, ela já existia desde os regulamentos anteriores. Então, não é uma inovação. Tanto que vários outros serviços de metrô e de trens já se adaptaram, como São Paulo, Minas Gerais e outros. Então, eu só queria trazer essa informação. Ainda está apaixonada, viu, doutor? melhor mudar a coordenação da sugestão. Não, mas é compreensiva a paixão. Não, doutor Julião, pode ficar tranquilo. Não vai haver paixão, não. A questão é realmente técnica. Agora, acho que, como o senhor colocou bem, a gente precisa analisar questões econômicas, em função dos benefícios que isso pode trazer para a sociedade. Ok, obrigado. Obrigado. Em votação, então, doutor André já votou. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar para aumentar a curso administrativo interposto pela Supervia em faço o despacho 2886-2012 emitido pela SMA referente à contratação e ao faturamento de unidade consumidora da classe serviço público e da classe tração elétrica e por determinar a SRD e SRC sob a coordenação da SRC que no prazo de até 60 dias apresente uma análise de impacto regulatório dessa decisão constante da 414 para uma avaliação da diretoria para uma eventual abertura de uma revisão do dispositivo da 414. É isso, né? Próximo item.